Chegava por migalha que eu próprio deixei no prato Que saudade que eu tenho do tempo da escola Quando enfinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vinha Estudantes de todo mundo ama Eita caralho, eita desgrama Vai parar dos estudantes, é a mais trava da cidade Só tapa de qualidade, só tapa de qualidade Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Caralho, mata e mata Satisfação, mas acho que o que eles querem é guerra Não importa se você tem um oitão ou se ele berra Dá pra entender, é que eu faço alvoroço Canhão que não consegue virar, nós vem destrói seu pescoço Eles querem a guerra, puta, é que eles é ligeiro A paz até é bom, mas a guerra dá dinheiro Entendeu qual que é a fita? Não seja snob Porque a guerra dá dinheiro e eu não quero morrer pobre Será mesmo por isso mesmo que a rima vicia Os caras compram pólvora e acaba as hortaliças A guerra dá dinheiro pra quem? Você não entendeu? O país que era rico depois dela se fudeu Você não entendeu na visão de quem meu truta Fala pra mim e sem maldade um terço da conduta Você quer julgar a arma? Você tá de ladainha É sempre bom lembrar, ela não atira sozinha Esse é o problema do cara que vem e pega e acha que esse que é o tema Mas eu vim pra te explicar Que é melhor dizer que a guerra é boa Porque tem outro lado que é preciso combater Você se intimida Então pelo seu país você não dava vida Frutão, agora você já se esnobe Pela minha família nós mata, mas nós também morre Foi isso que eu disse, você não elabora Tô dando a vida contra quem tá jogando as outras fora Essa que é a diferença, você não pôde entender Não pôde assimilar e agora no campo vai morrer Não, não é da vida porque isso vai embora Não há questão de dois vestes, dois vestes sua mãe chora Entendeu? Paisão, aqui é pra argumentar Sua mãe vai ter que sofrer pra mim um dia não chorar Entendei meu amigo, aí tem que ter que dar daquela tensão que você me serve Eu trafico em Caldeirão, nós é a melhor pateia do Brasil Não vamos morçar, vamos gritar porque os moleque tá rimando pra caralho Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Muhan Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do FLP É isso, Muhan 1 a 0 e tudo que vai E aí, isso é quem não é rato de bico que vai levantar as duas mãos sempre Abaixa, GB, rato de bico Só pra quem gosta de legalizar sempre Essa é a história do anão que deschava a voz Anão deixava, anão deixava E o anão já deschavou e ainda pôs na plant O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mata ele, bro 3, 2, 1,yon, tempo! Minha arma é um falzinho, meu cachorro Meu amigo leal, sagaz Tá comigo sempre buscando a paz Entendeu? Por isso você não é eficaz Só que se meu dog late Você não levanta mais Ponteira mesmo, tem gente que injeta veneno na canela Pra ver se o cachorro vem e morde ou morre Por isso mesmo que esse é seu fim No planeta que eu vim, sou Back Allen Meu cachorro fala latim Meu cachorro fala latim, sorrindo Eu sou o Pitbull, meu cachorro fala latino Entendeu? Trudão, aqui é inteligente Da onde eu venho é olho por olho e dente por dente Eu nunca vi um cachorro de rua passando fome Consome agora nessa treta, agora tá moscando É que o seu cachorro late falando Os cachorro de rua truta, eles late murmurando Eu vejo os cachorro de luz, cachorro de viela Se ele tá com fome, tira sua canela Entendeu? Cusão, é isso que semeia Que cachorro tá com fome, canela é santa ceia Joga qualquer fita pra você ver se mata a fome mesmo truta Por isso que agora você é idiota Aê, sapato no fio de eletricidade, não mata a fome de gaivota Cai e volta, não come tênis, idiota Cê se parme, cachorro, morde a canela é porque é carne Você não entendeu? Cê tá de brincadeira Tênis na minha quebrada, no fio é caminho de biqueira Será mesmo que agora, não falou de biqueira De onde vim não tem carne e fruta, a canela é seca Dá pra entender, vem pra mostrar sem entender Que de onde a gente consegue perceber, não tem nada Terceiro... 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 Joga, joga, joga... Mulan começa, certo? FLB responde Mesma feda Vamos com o bicho bravo, meu Deus Vamos mandar boas vibrações, certo? Que hoje é terça-feira, família Hoje tá propício pra ferver Nós vamos fazer junto com vocês Ae rapaziada Só vai gritar que eu sou o Bolsonaro Pega a camisa com ouro estampado na meia O titano no Blackjack Bate esse cara no Trap Bate esse cara no Trap Pega a camisa com ouro estampado Tomando um pio, fumando um beck Bate esse cara no Trap Bate esse cara no Trap Oh, 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 oh Bata esse cara Bata esse cara Então cê quer viver numa mansão No meio do mato, mano É porto por isso que agora cê é cuzão Você quer ter tudo na sua conta bancária Ou crescer com várias sãs, jura na sua mão Isso é um ritual, isso não é legal Você manda mal Você nem contou os seus versos Por isso você nem me ensina racional E sinceramente, vou te explicar cuzão É melhor você parar e tenha certeza Realmente eu quero minha conta cheia Cê também vai querer se um dia falta na sua mesa É isso que eu tô falando Do preço de onde eu vim Não precisa disso, tem no pé Por isso mesmo que agora eu faço aqui Mas esse é o seu fim Então agora vocês é Eu não contei o verso, desculpa galera Por isso mesmo que agora você é um animal Sabe por que meu truta? Multinacional Que fabrica em massa Não precisa de nota fiscal Sinceramente você se fudeu Da onde eu venho eu não preciso de nota fiscal Por que no fim das contas o CPF não é meu Entendeu? Minas de brava da boca Tem de cara quebrada que eu boto no seu olho e vejo que você não tem seu coração Mas é burro por isso mesmo que agora mano você não mandou em brasa É por que os cara puxou sua capivara rapidinho Você comprou mas chegou muito perto na sua casa Chegou rapidão dá pra entender Você botou as cara Por isso mesmo que agora a rima é rara É isso ai Lico de arara É melhor você parar que bem fácil Vai fácil essa vida é um pré-fácil Vou te ensinar que FL tá jogando mano Agora fica escasso busão É muito fácil chegar rápido Mas cê tá ligado que cê revigora Da onde eu venho, da onde a gente mora Chega mais rápido, mais rápido vai embora Depende se você tem consciência Quer aguardar pro futuro do seu filho ou da sua família Eu não sei como mano você tá pensando Por isso mesmo que agora já desmerilha Então mano é claro que vem rápido Por isso mesmo que agora não manteve a humildade É igual wish, chega rapidão Mas o produto nunca vem com qualidade E sinceramente agora não tem inteligência Você vai guardar pra sua família Dinheiro no colchão é evidência, fechou? É muito fácil você parar, você argumentar, você ficar ileso Guarda tudo que você rouba pra sua família Mas cê não vai ver seu filho crescendo preso Abre Maria Boa E aí família, vamos dar uma atenção Certo? Terceiro round Volta alto e pra um só mano Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do Muham Diferentemente Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas Do F.L.P Alto e pau só, certo? Quebrada Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Muham Muito barulho pra quem gostou das rimas do F.L.P Uooo Carar é evidente a F.L.P Pra próxima fase, certo? Música 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 Obrigado.